Livros Universo em Desencanto, quarto fascículo da Tréplica, página 6 da edição da M. Jacinto Coelho e página 5 da edição da Racional Gráfica. A evolução natural da natureza, a mãe verdadeira dos seus filhos, e com a evolução natural da natureza, todos chegarão pelo amadurecimento no seu lugar verdadeiro. A vida, não sabem, não conhecem, é constituída do nada ser, porque tudo é aparência, e aparência nada é. Aparência é a negatividade da verdade, e por ser a negatividade da verdade, tudo é negativo. Porque é aparência. E por isso parece que é aquilo que não é. Julga ser que é aquilo que não é. E por tudo ser aparência, tudo é negativo. De positivo, a vida não tem nada. É o positivo aparente, o positivo traiçoeiro, o positivo ludibriador, o positivo aparente. E dessa maneira, a vida se tornou uma negatividade sobre todos os aspectos, e por isso as ruínas é o condão que leva todos de roldão, se tornando a vida desse jeito um pandemônio, por tudo ser negativo, por tudo ser aparência. E desta forma, as ruínas tinham que se multiplicar sempre, por tudo ser aparência. Parece ser bom, e não é. E por parecer ser bom, e não ser, é que é a causa das ruínas crescerem no mundo de uma forma tal, assustadoramente, que todos vivem assustados. Não há quem não viva assustado, devido tudo ser aparência. E tudo que é aparência é negativo. Não existe como realidade da forma que se apresenta. E dessa forma, tinha que se multiplicar sempre todas as ruínas de todas as espécies, envolvendo todos, por aparências não serem verdades. Então, se tornou tudo negativo. As esperanças de todos se extinguiram, a ponto de ninguém ter mais esperança de coisa alguma. A vida se tornou um estardalhaço, que a cada passo, a incompreensão permanece. E dessa forma, um desentendimento entre todos, de um modo geral, sendo as aparências a causa ou uma das causas de todo o desequilíbrio existente no mundo, e por todos estarem desiludidos de tudo, ninguém tem mais confiança em ninguém, fingindo que confia e desconfiando sempre. Então, uma das causas de tudo de ruim que se passa no mundo são as aparências, de aparentar aquilo que não são, e dessa forma todos traídos, todos traidores de si mesmos, por aparentarem aquilo que não são, e daí, sofrendo as consequências da forma de se conduzir, por aparentar ser aquilo que não é, nem nunca foi, nem nunca podia ser. O resultado é este que está aí no mundo, a negatividade de tudo por aparências não serem verdades. Dessa forma, tudo mal encaminhado, e por tudo estar mal encaminhado, estão aí os resultados, o desentendimento geral de uns contra os outros, a conflagração entre todos por não haver entendimento. Cada um entendendo as coisas a seu modo, cada um interpretando a vida a seu modo, a seu jeito, a sua forma, a sua maneira, e entrando em choque uns contra os outros. Quem são os culpados? Quem admitiu o nada como se o nada fosse verdadeiro, e por o nada não ser verdadeiro, tudo acabando em nada, e dessa forma, nunca houve paz no mundo inteiro, nem nunca poderá haver, enquanto permanecer aparências como verdades. As aparências sempre sendo destruídas por não serem verdades, e por as aparências serem sempre destruídas por não serem verdades, é a causa do grande sofrimento da humanidade. E é por isso que o sofrimento sempre se multiplicou em todas as camadas, porque desta forma, ninguém nunca teve paz, nem nunca teve sossego no mundo inteiro, por querer prevalecer as aparências como verdades. As aparências nada são, porque não são verdades, e por nada ser, todos sempre em confusão. A confusão é reinante, e a destruição dos seres devido prevalecer o desequilíbrio em tudo e em todos, porque se apresentam de uma forma que não é, aparentando aquilo que não é. O desequilíbrio permanece em tudo e em todos, porque não é a exatidão do ser real das coisas, e não sendo o ser real, exato das coisas, foge da realidade, e fugindo da realidade, passou dos limites, e passando dos limites, tudo errado, tudo em confusão, todos sofrendo, todos penando. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. um pandemônio na vida de todos, por quererem que prevaleçam as aparências como verdade. Aparência nunca foi verdade, e aí caindo tudo no ridículo, e o desmantelamento da desordem imperando, ninguém se entendendo, e tudo pegando fogo, porque as aparências vão sendo destruídas naturalmente, por estarem fora do natural e da normalidade, justa e certa da regulamentação da vida positiva. O positivo, sim. O positivo, o que é hoje, é sempre, e a aparência, o que é hoje, não é amanhã. As aparências são destruídas pela ordem natural das coisas. As aparências por si mesmos se destroem, por as aparências serem da parte negativa, e desta forma, nunca poderiam encontrar o equilíbrio que todos desejam. Desta forma, somente o desequilíbrio de tudo e de todos cada vez mais, porque todos andam em busca da verdade e das verdades. Então, quem anda em busca da verdade, as aparências não são verdades, e daí a destruição das aparências. E é por causa das aparências que o mundo nunca encontrou a paz, e tudo sempre mudando para ver se encontram uma forma melhor, e as aparências sempre em cena, e daí tudo de pior para pior. Enquanto existir aparência como verdade, nunca que encontrarão a paz. A paz é encontrada na verdade e das verdades, e não nas aparências. Que adianta fingir aquilo que é, aquilo que não é? Que adianta parecer ser o que nunca pôde ser? E de forma que, enquanto existir aparência, ninguém no mundo pode ter paz, porque ninguém encontra paz nas aparências. Ninguém encontra paz naquilo que não é, que parece que é, mas não é. E hoje, como já de muito, o mundo agonizando. Enquanto existir aparências, o sofrimento não cessa, o sofrimento se multiplica. Enquanto viver de aparências estão contra a natureza, e estando contra a natureza, estão contra si mesmo, e estando contra si mesmo, o sofrimento não cessa. A natureza é a mãe verdadeira, geradora, criadora, e mantém todos, sustenta todos, a mãe poderosa. Então, enquanto viverem de aparências, estão contra a natureza, e estando contra a natureza, tem que viver mal, e estando a favor da natureza, tem que viver bem. E assim, enquanto estiverem contra a natureza, estão vivendo contra si mesmo. E vivendo contra si mesmo, sofrem as consequências do mau modo que adquiriram para viver. contra a mãe verdadeira, que gerou todos, criou todos, e mantém todos. Saíram fora da lei natural, entraram pelo caminho das aparências, e as aparências são contra o natural. E sendo contra o natural, o resultado é o mal de si mesmo, e o mal de todos. E por isso, todos são sofredores, porque todos vivem de aparência. O normal para viver bem, e não o mal, é o natural. Natural é a forma de ser verdadeira. E a forma de ser verdadeira é a forma real. E a forma real é o natural. E o natural vive bem, e não o mal. O natural é a forma ideal, porque no natural não há mal, porque é natural. O natural não há males, porque é natural. E nas aparências estão todos os males. Fugiu do natural, entrou no artificial, que o artificial são as aparências. No artificial, a multiplicação do mal. Como podiam encontrar o bem de si mesmo, dessa forma? Multiplicando sempre o mal no artifício, no artifício estão todos os malefícios. Nunca que poderiam encontrar o bem no artifício. O bem de si e o bem de todos. Porque a arte só destrói os próprios. E de forma que a forma de vida é a forma de destruição de si mesmo. De destruição de vidas, por ser a forma do artifício. Foge do natural. O artifício é contra o natural. É contra a natureza. E quem está contra quem lhe gerou, sua mãe verdadeira, só pode sofrer muito. Penar muito, como há muito, vem penando toda a humanidade. A vida artificial se tornou uma vida sem graça, devido à multiplicação de desgraças, uns contra os outros. Confusão reinante no mundo inteiro. E dessa forma sempre à procura do bem. E sempre à procura do bem. E nunca poderiam encontrar, por estar fora do verdadeiro natural da natureza. A natureza gerou todos, criou todos e mantém todos para a forma natural da natureza. Mas saíram da forma natural da natureza e entraram para a forma do artifício. Estando assim, contra a natureza. Estando contra a natureza, está contra si mesmo. Estando contra si mesmo, sofrem as consequências por saírem da forma normal e natural da natureza. A forma natural da natureza é uma. E a forma artificial da natureza é outra. E a forma artificial, a destruição de tudo. Porque a forma negativa e a forma natural da natureza é a forma positiva. Na forma natural da natureza, está a paz, o sossego e o equilíbrio de tudo. Na forma natural da natureza. Na forma artificial, o desequilíbrio de tudo. Saiu da forma natural da natureza. Passou do limite. E passando dos limites, entra no desequilíbrio. E entrando no desequilíbrio, tudo vai mal. E de mal a pior sempre. Sim, porque o natural é o verdadeiro. E o verdadeiro tudo é. E o artifício, por ser artifício, nada é. Por o artifício ser aparente. E tudo o que é aparência, saiu fora do natural. E saindo fora do natural, entra na forma negativa do ser real. E entrando na forma negativa, o sofrimento e os tormentos se positivam. E daí a falta de regulamentação de tudo. O desequilíbrio impera, e tudo entra em desajuste. E as ruínas aumentam, consumindo tudo e todos. Onde há o desequilíbrio, há o desajuste. Onde há o desajuste, há a incompreensão. Onde há a incompreensão, há os desentendimentos. E onde há os desentendimentos, há os choques, as lutas. As contendas de uns contra os outros causam o desequilíbrio e o desentendimento. Esta é a forma do artifício. Por o artifício ser aparência. E aparência, por não ser verdade, o ridículo impera. Então, torna-se uma forma negativa. Nada se positiva. Porque as aparências não têm base. E não tendo base, não têm consistência. E não tendo consistência, há a falência de tudo. E daí tudo mudando sempre, por não haver consistência. Mudanças e mais mudanças. Por não haver consistência. Por tudo ser aparência. Por não ter base nem lógica. Então, amanhã é uma coisa. Depois outra. E depois outra. E assim sucessivamente. Hoje é de um modo. Amanhã é outro. E depois outro. E se multiplicando os modos. Se multiplicando as maneiras. E nunca havendo um paradeiro. Por tudo estar fora da forma natural da natureza. E daí, nunca encontrando o certo. Nunca podendo acertar. E sempre em busca da forma certa. E sempre por encontrar. Então, no artifício está o desequilíbrio de tudo. E daí, as anormalidades. E o sofrimento. E os tormentos. E o desequilíbrio sempre aumentando. Procurando uma infinidade de formas e maneiras no artifício. E nunca encontrando, por tudo ir sempre mudando. Não podendo nunca encontrar a forma certa e correta no artifício. No artifício sempre encontrar um sofrimento. E a dificuldade de tudo. Porque no artifício estão todos os sacrifícios. De todas as formas. De todas as maneiras. De todos os jeitos. De forma que a forma certa é a forma natural da natureza. A forma natural da natureza é a forma que permite um conforto relativo às necessidades normais e naturais para viver. Porque tudo tem limite. E o artifício saiu fora do normal da natureza. Passou dos limites. E tudo que passa dos limites é prejudicial. E com o desenvolvimento do artifício aumentaram todos os sacrifícios. E multiplicaram todos os desarranjos. E dessa forma o natural tudo é. Porque o natural tem a sua base que é a natureza. Então dentro da natureza está a lógica real de que fugindo do natural foge do normal de ser. E fugindo do normal de ser, o sofrimento vem a permanecer. E daí as complicações a permanecerem. E não podendo encontrar dessa forma um ponto real equilibrado para viver. Por a forma adotada estar fora da base e da lógica do ser real da natureza. Mas com o tempo tudo muda e encontrarão por si mesmo a forma real pelas mudanças naturais da natureza. Que vai desenvolvendo todos naturalmente para o encontro da forma real natural da natureza. A própria natureza que governa tudo e todos os seus feitos encaminhará todos para a forma real natural de ser. Porque a natureza é a mãe verdadeira que gera todos, cria todos, mantém todos e governa todos. E naturalmente, com a evolução natural da natureza, com as mudanças que a natureza vai fazendo, vai levando os seus feitos, os seus filhos, para o ponto justo, certo e real natural da natureza. E tudo chega naturalmente em seu lugar verdadeiro. Com o tempo vai chegando o amadurecimento de todos e de tudo, por evolução natural da natureza. E tudo chegando no seu justo e certo lugar natural da natureza. Olhem para o passado de cem anos passados, de duzentos anos passados, de trezentos anos passados. O que foi, o que era e como tudo mudou naturalmente com a evolução natural da natureza. E assim, naturalmente com as mudanças naturais da natureza, a mãe verdadeira, criadora, vai chegando tudo naturalmente em seu lugar certo, correto e natural da natureza. Vejam o que foram há quinhentos anos passados e vejam o que são hoje, o quanto mudaram naturalmente, por evolução natural da natureza e com o amadurecimento de todos seus filhos natural da natureza, chegarão com as mudanças a um estágio normal naturalmente e natural da natureza. E tudo assim vai pela evolução de encontrar o certo dos certos. Tudo isto porque a natureza é a verdadeira mãe que gera todos e tudo, cria todos, mantém todos e governa todos naturalmente, sem ninguém sentir nem perceber, porque é tudo natural. Se ela tem o poder de gerar todos, tem o poder de criar todos, tem o poder de manter todos, também tem o poder de governar todos, também tem o poder de governar aquilo que ela fez, aquilo que ela mantém, aquilo que é seu. Então a própria natureza conduzirá todos naturalmente com a evolução do tempo a um amadurecimento. E depois de amadurecidos, todos unidos com a natureza, todos unidos com a sua verdadeira mãe, todos unidos ao seu verdadeiro natural, porque tudo passa, tudo é passageiro, porque tudo se acaba de uma forma e transformando de outra. Tudo chega com o tempo, no seu justo e certo lugar, porque tudo é feito pela natureza, e sendo feitos pela natureza, são governados naturalmente pela natureza que os fez. E dessa forma, com o amadurecimento, chegam à forma normal e natural da natureza, sendo o artifício uma forma de lapidação, até chegar no amadurecimento. E a lapidação do artifício é toda essa existente, da forma incompatível com a verdadeira natureza. E por ser uma forma anormal, o mal domina e multiplica, até que chegue o amadurecimento real, que conduzirá pelo amadurecimento, todos, na sua fórmula real e natural da natureza, sendo o artifício uma volta muito grande para a lapidação da anormalidade, até que chegue a amadurecer, para com a natureza viver, que é o ponto real e natural de seus filhos, e de todos seus feitos, depois de amadurecidos, é que se encontram com o natural real da natureza. Mas tudo isso com a evolução natural da natureza, com o tempo. Com o tempo, tudo se ajusta naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque tudo é natural, e o que é natural chega no seu justo lugar real. Mas tudo isso é para fazer ver que a mãe verdadeira, que é a natureza, não tem culpa de seus filhos sofrerem tanto e penarem tanto. Assim como seus filhos têm sentimento, a mãe, que é a natureza, também tem. Mas seus filhos escolheram o artifício, e a mãe deu toda a liberdade, e dá toda a liberdade, e por isso não deixou de manter os seus filhos, continuando a manter os seus filhos, até seus filhos ficarem amadurecidos, e depois de amadurecidos, compreendidos, e depois de compreendidos, todos no seu devido lugar naturalmente, por todos serem filhos naturais da natureza. E por isso, os seus filhos gozam do livre-arbítrio, e da livre expansão da vontade, e da liberdade de ação. E assim vejo, que esta mãe poderosa, e paciente, espera todos, com um tempo, no seu verdadeiro lugar, de filho natural da natureza. Então, a natureza tudo é, e a sua forma natural de ser, é a forma verdadeira, e tudo com um tempo, nos seus justos lugares. e até mais. E aí E aí